Olá, acadêmicos! Vamos na nossa quarta e última aula dessa disciplina. Então vamos lá? Nessa disciplina nós vamos falar das dificuldades de aprendizagem das pessoas com surdez e ou com deficiência auditiva, a aquisição da linguagem, o tempo e as etapas na aquisição da linguagem, o aprendizado do português como segunda língua da pessoa com surdez, recursos visuais no processo da aprendizagem que compreende letramento, o lexo que é o vocabulário e a língua escrita, prática pedagógica e alguns exemplos de práticas com pessoas surdas. Então vamos lá? Primeiro tópico nós vamos falar das dificuldades de aprendizagem das pessoas com surdez ou com deficiência auditiva, Aquisição da linguagem. A teoria do período crítico para aquisição da linguagem se baseia no desenvolvimento neurológico e na importância do input para aquisição da fala. Segundo Laborit, em 1994, para essa visão, enquanto o cérebro está imaturo, a natureza do input determina a sua evolução. Leneber, em 1967, foi um dos primeiros a defender essa teoria. Ele defende que a melhor época para aquisição da linguagem duraria da infância até a puberdade. Outros autores defendem que até os cinco anos. Para esses autores, quando a aquisição da linguagem não ocorre no período correto, pode ocorrer o seguinte. Primeiro, dificuldade de pessoas privadas da experiência linguística e interacional em adquirir linguagem. Diferença do prognóstico da afasia em crianças e adultos. Tal distinção caracteriza-se pelo tipo de alteração linguística que apresentam e pela rapidez na melhoras dos seus sintomas. 3. Diferenças linguísticas, que é o sotaque, característica na aquisição da segunda língua. 4. Crianças com surdez congênita, expostas à língua de sinais depois da puberdade. Podem não ter a mesma proficiência daquelas que tiveram contato precocemente. No 1.2, nós vamos falar sobre o tempo e as etapas na aquisição da linguagem. As crianças passam por distintas experiências em tempos diferentes, por meio de interações variadas e de diversas práticas com a linguagem. As etapas do desenvolvimento para a aquisição da linguagem ocorrem em um intervalo que tem começo, meio e fim. Esse período é baseado fundamentalmente na maturação cerebral. O estudo da aquisição da linguagem na pessoa com surdez é o ponto de partida ideal para discutir a idade crítica, pois a maioria dessas crianças são filhas de pais ouvintes e, como consequência, elas aprendem tardiamente a língua de sinais. No tópico 1.3, nós vamos falar do aprendizado do PL2, que é o português como segunda língua para crianças surdas. O ensino do português escrito ainda é encaminhado com as mesmas estratégias desenvolvidas para o ensino da língua materna para falantes nativos. Isto é, pressupondo uma experiência linguística anterior baseada na modalidade oral. Ignora-se que a natureza e a função do ensino da primeira língua e da segunda não são idênticas e que o ponto de partida para o processo de aprendizagem é extremamente desigual, considerando-se o grupo de surdos em relação aos demais alunos. A alfabetização, ou seja, o domínio do código, pressupõe o processo de treinamento ou reconhecimento das relações entre a oralidade e escrita, entre fonemas e grafemas, envolve um conjunto de habilidades de codificação e decodificação de letras, sons, sílabas e palavras. E o letramento? Envolve aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. Na sociedade industrial moderna, o desenvolvimento científico e tecnológico decorre do letramento, conduz a um desenvolvimento individual de imersão em práticas sociais, de uso da escrita, independente da alfabetização e da escolarização dos sujeitos. Letramento pressupõe-se que é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas utiliza e pratica socialmente a leitura e a escrita, respondendo adequadamente às suas demandas sociais. O aprendizado do PL2 para crianças surdas, comparando alfabetização e letramento. Na alfabetização existe uma habilidade individual, enquanto que no letramento, essas habilidades ou estado ou condição pertencem a um grupo social ou de um indivíduo como consequência da apropriação da língua escrita. Na alfabetização existe a aquisição do código da leitura e da escrita. No letramento, o uso da leitura e da escrita em práticas sociais. Na alfabetização, associar fonemas, que são os sons, e grafemas, letras. E no letramento, existe uma imersão no mundo da escrita. Na alfabetização, desenvolve-se a habilidade de codificar, que é a escrita, e de decodificar, que é a leitura em língua escrita. Enquanto que no letramento, faz-se o uso significativo de diferentes tipos de material escrito, que são os textos. Enquanto na alfabetização, essa habilidade de codificar são as letras, sílabas, palavras e frases. O processo de alfabetização, segundo Soares. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita. Prática, pratica a leitura e a escrita. Responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. No 1.2, vou falar também, continuar falando do aprendizado do PL2 para crianças surdas. Só aprendemos uma segunda língua se tivermos uma base linguística consolidada pelo acesso a uma primeira. No nosso caso, no Brasil, essa primeira língua para os surdos é a língua de sinais. E a sua segunda língua é o português. A opção por um trabalho educacional apenas com a modalidade escrita da língua portuguesa pode levar a pessoa com surdez a ter dificuldade da aprendizagem. Então, vamos falar do segundo ponto, que é sobre os recursos visuais no processo da aprendizagem. Para as crianças surdas que adquirem a língua materna, a língua de sinais, os recursos visuais, eles são essencialmente importantes para a aquisição da língua de sinais e, posteriormente, a escrita da língua portuguesa. Todas essas dimensões da língua, para serem aprendidas pelos alunos com surdez ou deficiência auditiva, necessitarão de símbolos visuais que vão mediar essa aquisição. Por exemplo, nesse slide, nós temos aqui a palavra respeito. Quando o aluno está começando lá na sua aquisição do L1, ele aprende a sinalizar respeito. Se eu quero contextualizar isso dentro de uma frase, quando ele está no momento já de transportar esse sinal por uma frase, que ele quer falar, por exemplo, que dentro da escola bilíngue, ele precisa de ter o respeito e ser ensinado na língua de sinais ou bilinguismo, língua de sinais L1 e L2, o que esse surdo sinalizaria? Por exemplo, sinal de respeito, escola, querer, bilíngue, língua de sinais, direitos do surdo. Com essa sinalização, adquiriu o L1 e depois ele vai para a escrita, nós vamos voltar lá no slide e ver um trabalho produzido, retirado do material da professora Chile, como exemplo, nós pegamos um texto de um aluno de 17 anos, um aluno surdo. Olha bem, ele colocou como tema, foi proposto um tema, trabalho. Então, como o surdo escreve? Eu, idade 17, trabalhar mecânico. Eu, trabalhar muito, ganhar dinheiro. Eu, ter cor carro cinza. Eu, gosto muito, menina bonita, namorar. Eu, feliz, ver banco, praça, sentar cansado. Eu, gosto muito, beijar. Ter filhos, uma menina. Ter casa cor branca, grandes Estados Unidos. Eu, família, praia linda, grande, mar azul. Então, veja bem, para o surdo, a transposição do L1 para o L2, o texto não vai ficar igual para um aluno que é ouvinte, porque faltam os conectivos, deixam de ter as preposições, mas esta é a forma de transpor do L1 para o L2. Por isso, os recursos visuais, eles são importantes na hora da escrita. Então, trabalhar com material visual antes, ele é importante, até chegar na apropriação da escrita. Ainda falando dos recursos visuais no processo da aprendizagem, podemos usar também da mímica, da dramatização, dos desenhos, ilustrações e fotografias, que foi falado anteriormente. E o letramento, como já foi explicado na aula anterior, o letramento é considerado funcional quando ele está em exercício dentro da sociedade, nas práticas sociais, gramatical quando é feita a estrutura da gramática, lexical quando é feito o uso dos lexos, dos sinais, que chega-se à língua escrita, que pode ser, que deve ser a língua de sinais com base linguística e semântica. Essa ideia de letramento é de acordo com Fernandes, 2004. Vamos falar agora do 2.2, que são os vocabulários, que é o lexo. Segundo Bidermen, 1998, a frequência do uso da palavra é uma das propriedades que possibilitam a sua repercussão no acervo da memória. Então, o vocabulário, ele é utilizado para poder fazer a retenção dos lexos. Então, quando se trabalha no ensino do L1 para criança usando o vocabulário, ele vai associando de acordo com a área de abrangência. Então, nós temos, por exemplo, nos slides, um exemplo de vocabulário que fala sobre animais. Aí a gente tem tartaruga, cavalo, formiga, aranha, cachorro, coelho, abelha, baleia. Então, se trabalhou um vocabulário usando-se um grupo de palavras e aí usando-se a imagem, que é o recurso visual, formando-se em palavras o vocabulário. 80% de qualquer texto, ele é constituído pelas 500 palavras mais frequentes da língua. Há altíssima frequência de palavras de significação muito geral, que são chamadas as polissêmicas, como, por exemplo, banco, cabeça, dia, espírito, estado, forma, luz, mão, pai, povo, etc. Palavras instrumentais, que são os artigos, preposições, pronomes, conjunções, adverbos e outros. Verbos auxiliares e modalizadores, ser, estar, ter, ir, fazer, dar, poder, querer e outros. Por exemplo, na construção de um vocabulário. Vamos pegar aqui um exemplo de polissemia. Quando se fala, por exemplo, a cabeça é a parte superior do corpo. Esse trabalho é de acordo com Fernandes, 2004. Então, código e significado. Aqui é de acordo com a ideia do que significa cabeça em relação ao conceito de Fernandes, 2004. A cabeça é a parte superior do corpo. Esse é um exemplo de polissemia. E existem outros exemplos de polissemia para o significado de cabeça. Por exemplo, todo mundo o admira. É um grande cabeça. Então, a ideia que se tem aqui é que uma pessoa que é inteligente, sabia de cabeça todos os versos do poema. Ou seja, aquela pessoa que consegue memorizar com rapidez. Essa vila é a cabeça da comarca. É um espaço principal. Pagaram-se mil reais por uma cabeça. Algo que estava sendo leiloado ou que estava sendo procurado, que referiu-se à cabeça. Isso não tem pé e nem cabeça. Alguma coisa que está absurdamente, usa-se esse vocábulo aí. Deu-lhe agora na cabeça de fazer versos. Então, a pessoa teve uma ideia de construir versos. Então, quanto significado que temos para a palavra cabeça? Perdeu a cabeça por aquela mulher. É um outro sentido de cabeça. Então, a língua escrita, ela tem a função social, a função de codificar e a função de significado. A função social, quando ela está dentro do contexto, a função de código, quando ela tem uma forma, que é através dos sons, letras, escritas, estrutura gramatical, que leva-se ao discurso. E o significado, que é o conteúdo, que tem a intenção comunicativa do tema, que também leva ao discurso, que são os efeitos do sentido da interação com o outro. A língua escrita, como pensar nos alunos com surdez para o trabalho com a língua portuguesa? Conforme descrito por Sander, 2003, a seriação inflexibiliza a formação de grupos conforme seu conhecimento prévio em língua portuguesa, A formação de grupos por níveis de conhecimento é o critério mais utilizado nas escolas de línguas para a composição de novas turmas. Os aprendizes são submetidos a um exame de proficiência, que fornece indicadores para o nivelamento entre os diferentes grupos. Então, agora nós vamos falar das práticas pedagógicas. As atividades de leitura deverão ter como ponto de partida diferentes sistemas simbólicos visuais, a fim de ampliar as possibilidades de compreensão e fixação pela memória. Aliar a linguagem verbal e não verbal estimula a percepção e o pensamento visual das informações. Ainda dentro das práticas pedagógicas, caminhos para as práticas pedagógicas. Texto como estrutura composta de linguagem verbal e não verbal, associações entre ambas as linguagens para a constituição do seu sentido. Linguagens viduais, linguagens visuais, fotografia, desenho, artes plásticas e cênicas, programas de TV como novela, humorística, propagandas, etc. Filmes em vídeos legendados. Filmes em vídeos legendados, propagandas de revistas e jornais, games, entre outros. Contextualização visual do texto. Texto como uma estrutura composta da linguagem verbal e não verbal, como está aqui no slide. Associações entre ambas as linguagens para a constituição do seu sentido. Então, a partir do momento em que o aluno tem exposição aos textos não verbais, eles vão chegar à constituição do sentido e começar a realizar as suas escritas. Leitura do texto em libras, ativação de conhecimento prévio de elementos intertextuais, explorar todas as informações que fazem parte do cotidiano dos alunos sobre o tema proposto, por meio da mediação do professor, com perguntas pertinentes que conduzem a uma análise mais profunda, adivinhações sobre o conteúdo, exploração de palavras desconhecidas, ampliação do lexical, registro de um esquema de leitura, roteiro para leitura posterior. Ainda dentro das práticas pedagógicas, percepção de elementos linguísticos significativos, com funções importantes no texto, conduzir o olhar do aluno para tipologia, se o texto vai ser uma narração, descrição, um diálogo, uma dissertação ou uma poesia, o estilo, o registro, se vai ser de formalidade ou de informalidade, sinais de pontuação e sua função, uso de letras maiúsculas e minúsculas, escrita em verso ou prósimo, repetição ou redução de palavras que marcam a oralidade, aspectos estruturais que poderão ser eleitos para sistematização, gênero, número, flexão, verbal, ordem da oração, elementos coesivos, dentre outros. Ainda dentro das práticas, a leitura individual, verificação de hipótese de leitura, até aqui a leitura funcionou como um jogo de adivinhações, dos sentidos impressos no texto, que serão descobertos ou confirmados pelo aluno na leitura individual. As atividades anteriores conduziram a perceber, reconhecer ou identificar aspectos que poderiam ser constituídos em barreiras para a compreensão do aluno. Ler individualmente é o primeiro passo para conquistar a autonomia na leitura. Verificar se as hipóteses de leitura aproximam-se do conteúdo veiculado pelo texto, perguntas diretas ou retomando o esquema estabelecido inicialmente. Agora vamos passar para exemplos de práticas pedagógicas com pessoas surdas. Segue alguns exemplos de atividades realizadas com pessoas surdas, com pessoas com surdez e com deficiência auditiva. Esse material foi tirado do acervo pessoal do livro didático de deficiência auditiva e surdez da professora Shirley Rodrigues Maia. Segue alguns exemplos de atividades realizadas com pessoas com surdez e com deficiência auditiva. Uso de pistas visuais para marcação do tempo verbal, artigo e adjetivo. Uso de desenho com apoio da escrita. Aí na nossa telinha nós temos exemplos de atividades em que a criança é exposta a um trabalho de fazer a escrita, a reescrita. Essa reescrita foi feita utilizando o apoio como, o desenho como forma de apoio. Um outro exemplo é o registro, que ele vai ver também o desenho visual, por exemplo, ali como uma árvore, e ele vai tentar fazer o registro da escrita daquilo que ficou guardado na sua memória, o que significa a escrita da árvore. Jogos, jogos de encaixe, construção de dicionários, álbum de palavras, de acordo a gente pode organizar por ordem alfabética, jogos interativos, como o dominó, por exemplo, associando o sinal à figura, nós temos o exemplo ali de bebê e de brinquedo. Então, tem o sinal de copo, que significa bebê, que é o sinal de bebê em língua de sinais, e brinquedo associado a um monte de brinquedos em cima, e embaixo a sinalização de brinquedos. E através desse dominó, ele vai fazendo a fixação da escrita também. Pode ser construído também o alfabeto, o alfabeto usando, o alfabeto letra em caixa alta, maiúscula, língua de sinais, e o alfabeto em letra minúscula. Nós temos ali um exemplo no slide da letra I e da letra B, usando as três formas de registro. Jogo da memória também é um exemplo de prática que se alcança bem à escrita dos alunos. Por exemplo, o desenho da figura, o desenho do animal, mais o sinal e a palavra em português. Registro de atividades ali, são exemplos de registro de atividades realizadas por um aluno surdo, que já está começando a fazer a escrita. Também a motivação para a produção de história em quadrinhos. Chega uma determinada fase, essa criança já consegue realizar isso daí, a história em quadrinhos. E a nossa aula finaliza com as práticas pedagógicas. Espero que vocês voltem aos nossos textos, as bases que estão lá na plataforma, na área de estudo de vocês, e que a gente se encontre nos fóruns para discutirmos. Até o nosso próximo encontro.